Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser de receitinha, eu vou reaproveitar pãezinhos amanhecido, pão francês. Aqui eu tenho 4 pãezinhos que eu já piquei em rodelas e coloquei nessa assadeira. Vamos precisar de 50 gramas de queijo parmesão ralado, 50 gramas de coco seco ralado, um ovo inteiro, duas colheres de margarina, uma xícara e meia de açúcar, meio litro de leite e liquidificador. Agora vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater. Pronto gente, é só para misturar mesmo. Agora vamos despejar em cima dos pãezinhos. E aí vocês apertam eles assim ó, para ficar lisinho. E eles ficam bem encharcados com o leite. Agora gente, vamos levar para o forno até dourar, ok? O meu forno está em 200 graus e eu coloquei meia hora. Agora vamos esperar. Olha gente, depois de meia hora ficou pronto. Ficou bem douradinho. Olha gente, aquela hora que eu cortei ele estava quente, agora ele está frio. Ele fica parecendo um pudim com gostinho de queijadinha, porque vai o queijo e o coco, né? Fica muito bom, uma delícia. Bom gente, então é isso. Façam aí. Dá para reaproveitar os pãezinhos amanhecidos numa boa, com poucos ingredientes e muito fácil de fazer. Certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!